Capítulo 6 Um Novo Poder em Lordarion No dia seguinte, nas proximidades da capital de Lordarion, Silvana e seus aliados preparam-se para sitiar as formidáveis defesas de Balnazar. Acalmem-se, senhores. Deixem essa fúria para Balnazar. Garethos, vou liderar minhas tropas em um ataque frontal enquanto você ataca a cidade pela retaguarda. Uma manobra agressiva, minha senhora. Mas para recuperar nossa capital, seguirei qualquer estratégia que desejar. Dê a ordem. Que o ataque comece. Ok. Ah, não. Não é fácil controlar as duas bases, cara. Para que, velho? Pô, essa é uma experiência tão legal, atacar em conjunto, com o Gariz atacando sozinha. Não, tem que controlar as duas bases. Por que foda-se? Porra. O jogo continua insistindo que eu sou um coreano que consigo realmente fazer tudo isso ao mesmo tempo. Vamos meter cavaleiro aqui. Nossas tropas estão sendo atacadas. Opa. O que que me visualizou? O que precisa ser revelado? Tem outra base pequenininha aqui, que dá para destruir, eu acho. Vamos lá, vamos lá, deitar a destruir essa base aqui. Só para eu já ficar livre de um pedaço das defesas dele, tem muita base, velho. Acho que se eu vou colocar o Gramanhão, como não tem torre, a gente está de boa. A hora chegou. Ah, beleza, né? Ficou decindo. Lorde Garitos, nossos patedores encontraram o bando de anões que desapareceu. Eles parecem estar perdidos na floresta próxima. Completamente aleatório. Esses anões desmiolados quase não valem tanta incomodação. Mas vamos precisar deles nas linhas de frente. Eu mesmo terei que liderá-los. Vou fazer outra parada. Senhor, encontre os anões. Foda-se. Aí. Agora mata essa galera aí, mata a torre ali e acabou a chabaz. Ahn... Necromancer, invoca os corpos aí, quando você quiser. Se você me trouxe de volta? Não me faça perder tempo. Não eu vou emprego agora, enfim... Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mata-se aqui Após destruindo, ai só destruir os recrutamentos Não, 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 não Aí, 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 foi, foi Agora mata-se aqui Isso aqui Os mortos servirão Eu aguardo seus poderes O que as sondas desejam Caras, não tão longe pra cacete Nossas tropas estão sendo atacadas Apimoramento Tudo isso vai me beneficiar Isso tá novo Ahn, Gargalops da Cidadela Negra Precisamos de mais lenha Então, pegue lenha Vamos mandar outro cara que vai pegar essa mina de ouro Pode fazer mais uma corte aqui enquanto isso Continuem atacando As defesas deles estão fraquejando Então, precisa de mais gente pegando madeira Pra fazer muito cavaleiro Só isso que eu vou fazer Cavaleiro Na verdade eu tenho a construção dos grifos Pronto para trabalhar Não, então esquece Porque os grifos são anões Então não dá Aponte no mal Meu desejo é servir Meu destino está selado Beleza, gente, muito bem É isso que eu queria Muito bem, meus queridinhos Os mortos inquietos estão no aguardo Agora eu tenho aqui Estão restrições a concluir Não há tempo para a prescabeça Não há tempo para a prescabeça Vamos, nossos tropas estão sendo atacados Não há tempo para a prescabeça 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 O que tem para baixo aqui Sou invisível Outra base Vou dar uma olhada Outra base dos laranjitos Que eu acabei de matar lá em cima Eles não tinham de defesa lá em cima Eles têm aqui Nós humanos precisamos ficar juntos Eu aguardo as suas ordens Sim, meu senhor Então o que você está esperando A humanidade está em perigo E tem uma base verde que está por aqui E tem uma base verde que está por aqui Até que enfim Sim, já estou indo Senhor Não tem nada de projétil então, né? Tem que ir lá buscar os anões Para ter projétil Serei seus olhos É hora de acertar Não me faça perder tempo Está feito Não me faça perder tempo Está feito Não me faça perder tempo Eu aguardo as suas ordens A evocação foi feita Tá, vai pegar aqui Pois não, reverso É que o assunto está meio paralelo Pronto 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 Aqui em cima Onde derramarei meu sangue? Eu aguardo as suas ordens Pronto Aqui em cima Onde derramarei meu sangue? Cidadela negra Minha vida por merço Opa Os malditos estão prontos Não, deixa meu carinha empaio daqui Véi Eu decromo ele assim Estou recrutando para não recrutar Eu estou com essa base laranja ali É hora de acertar as suas ordens Não tenho Odeio trabalhar com essa... Gente Odeio trabalhar com essa gente Mal saber que ele é uma pessoa Serve aos meus propósitos As sombras já Certo A evocação foi feita A evocação foi feita A evocação foi feita Mas enquanto eu não tenha os grifos O que eu poderia fazer? Vai fazer mais torres Torres, torres, torres Sim Temos que fazer defesa Não é essa coisa triste Que está construída aqui A evocação é do outro lado lá Que eu estou recrutando Necromancers Pode precisar esse aqui também Melhorar esse daqui também Odeio trabalhar com essa... Gente Sim Já estou indo Agora eu desisto de dormir Aqui Ah, enfim Uma fonte que dançou Serve aos meus propósitos Ah, eu acho que o cara sabe Que não é confiável, tá ligado? Mas a única coisa que ele tem A única saída é se alinhar com ela Para tentar resolver a treta aqui Aí ele falou É, ok Vamos ler De mais lenha Então, o que você está esperando Eu posso cumprir aí Certo Serve aos meus propósitos Cobolds Mate os cobolds Sim Já estou indo Sim Nós somos Botaninha de ouro aqui Até que enfim As tropas de balançar As tropas de balançar Pô, só porque eu esqueci de melhorar As tropas de balançar é sacanagem Para brincadeiras Meu desejo é servir Ainda mais o cara mandou logo um Gramoel Pesquisa concluída Me curvo perante sua vontade Meu destino está selado Suas obras As sombras Pesquisa concluída Me ajuda aí gente Tarefa cumprida Eu aguardo seus conselhos Põe o demônio para dormir Onde que dá dano aqui Aqui é interessante também vocês Melhorar essa bagaça aqui para dar dano E fazer umas torres aqui Perfeito, perfeito, perfeito Volta para cá Tarefa cumprida Nossa, quantos esqueletos A gente ficou 2 segundos parado aqui Subiu tudo o esqueleto Repara essa Repara essa Repara essa Volta para pegar ouro Volta para pegar ouro Aqui agora, torres O Caio vai virar amiguinho da Silvana depois A gente está matando o Garitz aqui Tarefa cumprida Por alta forja O que? Sim, liberamos uns anõezinhos Odeio trabalhar com essa gente Serve aos meus propósitos Serve aos meus propósitos A frase que define o que o Garitz está fazendo Os irmãos precisam de auxilio Carefa cumprida Tá, eu estou precisando de mais melee aqui Aparentemente Onde derramarei meu sangue Tá em falta melee Bominação, já resolve Necromancer a gente tem de sombra Nós humanos precisamos ficar juntos Ah, enfim Idiotas Não conseguem seguir ordens simples O cara chega xingando No meio de uma guerra E vocês fazendo um piquenique Movam-se imediatamente É pra já, Lorde Garitz Mete bronca, gurizada Mete bronca Não nos pagam o suficiente Para aturar esse imbecil Cabron Tá escrito cabron Eu queria que ele falasse cabron Não imbecil Para onde devemos ir? Aproveita e pega os dois aqui Grupo 5 Então agora grupo 4 Grupo 5 É... Por que você parou de construir aqui? Beleza, agora eu quero a mesma defesa na parte de cima Que tal? E já atingimos o limite populacional também Então podemos fechar com umas casas aqui Certinho Com barricada Nossos irmãos precisam de auxílio Muito bem Que? Estou indo então Corram para as torres Certinho Ah, os javalis são violentos Corram para as torres Sim, uma referência aí Na verdade Mantenham suas posições Certinho Muito bem gente Muito bem Tarefa cumprida Como eu não tenho QI suficiente para controlar duas bases ao mesmo tempo Eu encho de torre Pelo menos assim eu me sinto seguro É o método que eu tenho Deve ter aqui uma base que eu consigo destruir com ele Eu sei que não Silvana Aponte em nome Os mortos servirão Os mortos servirão Os mortos servirão Os mortos servirão Vou salvar aqui porque eu não sei qual base que eu devo atacar primeiro Mas vamos lá A dublagem dos anões está legal Ah não Ou tem que ter sotaque escocês Acho que eu vou contar Silvana aqui primeiro Com certeza Eu espero que valha a pena E ficou o necromance para trás Em nome das sombras É hora de acertar as coisas Tarefa cumprida Aprimoramento feito Ainda posso fazer muito recrutamento do lado da Silvana Aprimoramento feito Os mortos servirão Aprimoramento estão feitos É então vamos lá Eu vou atacar com o Garitz primeiro Seja lá o que tiver aqui Aprimoramento feito Então o que você está esperando Olá Tem mais melhoria aqui Só um minuto E rapaz Opa E ai demônio Vamos lutar logo Gente Nós humanos precisamos ficar juntos Nossas tropas estão sendo atacadas Opa E ai meu consagrado tudo bem? Já que você veio com tanta vontade de me atacar Eu vou ter que vir um favor Nós precisamos de auxílio Inclusive eu preciso de umas catapultas aqui Opa Chegamos numa base Opa Chegamos numa base Opa 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 Você tem que atacar aéreo? Nossos irmãos precisam de auxílio Reforça a superfície Ah tá no limite ainda Então tá suave Ok como estamos Ah pode invocar os bichinhos ai gente Gente por que vocês estão Que vergonha hein Opa Ele mata as presas com dois esqueletos Nós Precisamos Opa 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 Os bichos aqui mano Os cara recrutam muito rápido velho Vamo lá Enquanto a gente tiver necromancer Tão bem Que tal a gente descobrir esta torre aqui Como estamos ai garitos A humanidade esta em perigo nada Os anões aqui estão aguentando mais com esses lixos que você tem aí Não, 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 calma Os quatro... Aqui é uma galera aqui, vamos lá, vamos lá Sinta agora a fúria da legião Beleza, legião, fala com as minhas torres aí Os malditos mortos vivos estão avançando É, o cara mandou um terremoto, mano Não Não Nossa, que desgraçado, mano Nossa, que desgraçado, velho O cara acabou com a minha defesa maravilhosa Estupenda Gente, não tá dando certo aqui A gente não tá destruindo os paradigmas também É só isso que a gente tem que fazer Não afirmo para brincar A cidade de nossos drones A de chasse do Vieta Ah, estamos voltando Muita tensão, muita tensão Espera É, tiramos esse aqui Dá pra dar um Charmin Dá um Charmin nesse bichelinho Foda-se Tá mexendo só Pega aqui meu Gramunho de novo Nossas tropas estão sendo atacadas Seus poderes mentais me enganaram antes, demônio Mas nunca mais Você e eu temos uma alta conta a acertar Bate aqui, bate aqui Pega aqui uma Holy Frenzy Os dois Pra eles dar dano nessa bagaça Aqui, velho Estamos indo, estamos indo Estão empurrando e foi isso que ela disse Está caindo, está caindo Ae, agora vai Agora vai tudo Achei, tem aranha para derrubar esse bichegui? Opa, tem Dá pra dar um Charmin Ele não dá Pronto, agora tem um dragão Sucesso total e absoluto, senhores Muitos dos tesouros de Lotheron estão em armazéns como esse Vão atrás deles Para tomarmos os artefatos que escondem Então, dá para a gente ir nessa fonte da vida aqui Antes de a gente pensar em atrair esse tesouro Que tal Mais trabalho Porque destruíram aqui tudo que a gente tinha, cara Você acredita? Tudo que vocês conseguiram com tanto carinho aqui de torre Tudo jogado no lixo Eu nem vi se era o próprio Balnazar que veio aqui Beleza, aqui está tudo limpo Como chegamos no Como chegamos no Não tem que deixar baixando Solasta Crown of the Magister A demo está disponível para jogar até segunda Tudo será revelado Que que é isso? Para conversar Cumprida Sou invisível É aqui Quem é? Cria visão a seu dispor É hora de acertar Os mortos inquietos estão no aguardo Deve ser aqui Vamos indo para lá Um jogo estilo Divinity Tem legenda Tem legenda Para motivos de facilitar minha vida Tem legenda Oh meu Deus Oh meu Deus Não tem legenda Não Não tem legenda Não tem legenda Não tem legenda Então mais umas Duas catapultas Não sei Eu aguardo os seus conselhos E cargos Esquisa concluída Necromância acho que já tem a rodo Legenda PTBR Aí sim estamos conversando Aí sim Estou ouvindo O que as sombras desejam Vale para a vida senhores Acho que o ataque é só um mercadinho. Ah, estoque da cidade de Lordaria. Deve ser aqui que ele está falando desses negócios. Como eu vim para cá? Está aqui por cima. Só recuperar a vida ali e a gente vai para lá. Aqui está bravíssimo já o ataque. Todo mundo devia ir aqui. Vamos destruir esse parada aqui para ver. Sem dengue do PTB. Ele está em demo. Ah, achei que tinha. É o Balnazar mesmo. Cara, tudo certo. Calma. Com certeza. Até Silvana concordou com ele. É, esse aqui já foi. Estas terras pestilentas são minhas. A gente foca no mesmo bicho que mata mais rápido. Minha vida começou. Senhora, descobrimos outro armazém. Ele pode conter artefatos úteis. Abre o moramento feito. O bicho vem sozinho. Aí é o wipe. O wipe. Meu destino está selado. Me curvo perante sua vontade. Meu desejo é servir. Máscara da morte. Diamante da evocação. Quando usado, teleporta 12 unidades do jogador para a área circunada para onde o herói estiver. Hummm... Está feito. Espero que vale a pena. Muito bacaninha Pesquisa concluída É hora de acertar as contas Tomei esse catapulto que eu tinha feito lá Morreu tudo Tarefa cumprida Vem aqui, vem aqui todo mundo Vem aqui, vamos organizar ali Falou mago, boa noite, valeu Serei seus olhos Aparentemente a gente vai atacar a mesma base Caralho que o portão é muito louco Inclusive eu já estava vendo um vídeo do Mark Plyer Quem não conhece é um youtuber gringo Ele jogando Doom Eu nunca fui muito assim de caralho Doom é um jogo muito legal Mas eu adorei o visual do jogo Muito legal Muito legal O que foi? Repare a casinha meu caro Sim meu senhor Tarefa cumprida A hora chegou mesmo Está saindo da jaula o ataque Porra Vou até salvar aqui Plow Agora é o famoso Yow Logue Só vamos Nossos irmãos precisam de auxilio Não me faça perder tempo Carinha foi comprida 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 Por isso que era para ele atacar pela frente e ele atacar pela retaguarda, a retaguarda tem mais gente aqui na frente. Resistam anões, resistam! Ou não! O que acontece se eu curar um deles não dá? Nossos irmãos precisam de auxílio! É garito, desculpa aí hein cara, mas achei que você aguentava o trânsito do ataque aqui. Mexa esse escambito! Mexa esse escambito! Nossos irmãos precisam de auxílio! O cara desruxou ali e foda-se! Toma! É, somos nós no caso! Aberrações inhumanas? Caraca, tem muito esqueleto aqui! Adoro! Sobrou ninguém dos anões, né? Sobrou só esses três aqui! Nós humanos precisamos ficar juntos! Nossas tropas estão sendo atacadas! Tá lá! O que eu sei dessa missão? Assim, queria que o garante desatacasse sozinho, tipo a cama na missão do William, né? Mas... Tudo bem, isso não deu pena! Acabou-se! A chinela cantou legal, mano! Os anões do Orpest são legais, mano! Oxi! Acabou, Balnazar! Varimatras! Pois não, minha senhora! Mate! Mas eu... É proibido na Trezi matar outro! Minha decepção foi uma coisa, mas isso... Eu exijo mais um teste da sua leudade, senhor do medo! Faça o que ordeno! Você não ousaria! Pronto! Seu assunto está resolvido! Agora quero esses animais miseráveis fora da minha cidade! Antes que eu... Mate-o também! Com prazer! Nossa! A capital é nossa! Mas não fazemos mais parte do flagelo! De agora em diante... Seremos conhecidos como... Os Renegados! Traçaremos nosso próprio caminho neste mundo, senhor do medo! E mataremos todos que ficarem em nosso caminho! Caraca, esse bicho vai comer o cadáver dele ali ainda! Caralho, maluco! Interlude! Ponto de ebulição! Horas mais tarde, perto da base do Glaciar, Coroa de Gelo, Rei Artas e Anubiraki, enfim, chegam ao principal balaúrte do flagelo!